Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar é feliz sem saber, pois não sofreu, porém se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu digo isso por mim, que vivo doido a sofrer, ai quem me dera voltar nos braços do meu xodó, saudade assim faz oer, amaga aqui nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade o meu remédio é cantar, saudade o meu remédio é cantar ai quem me dera voltar nos braços do meu xodó, saudade assim faz oer, amaga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar, saudade o meu remédio é cantar saudade o meu remédio é cantar a 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